Conexão Up Noir com Silvia Goulart e hoje nós vamos falar sobre um assunto, uma polêmica que apareceu no Fantástico recentemente falando de falsas agências, do quanto é importante nós procurarmos uma agência idônea para levarmos os nossos filhos, não é Silvia? Foi uma polêmica bem grande, isso é uma coisa muito real, não é? É, o que aconteceu assim, essa matéria foi ao ar no domingo não faz muito tempo, foi agora recentemente e muitos pais que estavam nesse processo assim antes de entrarem na agência, eles, ah agora eu entendi o que vocês estavam fazendo e gente, pelo amor de Deus não comparem um trabalho com outro, né? Porque essa reportagem que foi passada foi uma reportagem válida, é uma reportagem válida, acontece sim, assim ó Silvia, só para as pessoas entenderem do que a gente está falando, a mãe está com a criança no shopping e daí vem uma pessoa e diz, ah mas como teu filho é bonito, não quer ir para a agência, fazer um comercial, é assim que funciona? É assim que a vida real funciona mesmo, né? Porque quando nós agências que trabalhamos, quando a gente acha um perfil na rua a nossa forma de abordar é essa, porque realmente aquela criança tem potencial, tem perfil então lá na frente, o que aconteceu na reportagem foi que essa falsa, eles pesquisaram uma agência de São Paulo mas eu acho importante a gente trazer esse assunto, porque reflete diretamente no nosso meio, né? porque é o mesmo trabalho que o nosso, né? O mesmo não, mas é a mesma abordagem que nós fazemos porque quando a gente olha uma criança, um adulto, um homem, uma mulher e a gente aborda sim, a gente fala assim, ah e teu filho ou você tem perfil para fazer parte da agência o próximo passo é vir se cadastrar na agência a sequência de tudo isso é o modelo fazer uma campanha aí entra o nosso diferencial com a agência que foi tratada, né? No Fantástico me diz uma coisa, quais são os cuidados então que os pais devem ter, ou então uma pessoa quando é abordada para não desembolsar nada direto e saber que está entrando dentro de uma empresa idônea? a gente sempre fala, pesquisem os clientes porque eu, Silvia, como responsável da agência eu coloco a minha cara ali eu coloco o meu, eu tenho, a agência tem 12 anos de mercado eu tenho 20 anos de mercado e a gente coloca as marcas, ali no Instagram tem as marcas que a gente trabalha recentemente a gente fez uma campanha da McDonald's, por exemplo é uma campanha, é um cliente que todo mundo gostaria de fazer uma campanha a gente fez uma campanha de Melissa então é uma campanha que as mães amam quem não gostaria de ver seu filho num comercial de Melissa? todo mundo então esses clientes que a agência carrega a gente fala assim, porque eles perguntam mas quem garante que vocês estão fazendo o mesmo trabalho para Melissa e para o McDonald's? eu garanto, mas se a minha palavra não for o suficiente entre em contato pesquisa com o cliente isso, entre em contato com o McDonald's, com o marketing entre em contato com a Melissa se informem se aquele modelo que nós estamos divulgando é mesmo o modelo da agência se aquela empresa realmente contratou os serviços da agência para que não fique nenhuma dúvida para que não compare uma agência assim como nós que trabalhamos com as agências que não fazem isso sabe Silvia, que a gente já tem mais de 16 anos de programa e experiência também eu acho que só o fato de uma pessoa estar toda semana na televisão, como é o teu caso falando do teu trabalho já é o suficiente porque as pessoas que não fazem o trabalho sério não mostram a cara não mostram a cara, exatamente são muitos pontos para a Upmodels porque se a Upmodels não tivesse toda essa credibilidade não estaria aqui sentada no meu sofá verdade não, mas não é verdade eu acho que a pessoa que tem alguma coisa presa alguma coisa errada se esconde ela se esconde e acho que é muito bacana tu botar mesmo a tua imagem tu que é responsável pela Upmodels porque uma mãe quando leva um filho ela vai cheia de sonhos para aquele filho não é? e tu ter esse sonho assim, indo por água abaixo é muito frustrante triste, frustrante e a gente além de lidar com os sonhos a gente está lidando com crianças com expectativas de crianças às vezes as mães nos perguntam ah, mas é garantido que eu vou ter trabalho o nosso trabalho como agência é intermediar entre o cliente e o modelo quem vai escolher é o cliente mas o que eu tenho certeza do que eu faço é de encaminhar os modelos para os trabalhos então, é isso que o modelo contrata da agência e é isso que eu ofereço é isso aí, gente então, Upmodels na hora de procurar uma agência para você para o seu amigo ou para o seu filho Upmodels porque ali tem seriedade e responsabilidade para o cliente para o seu filho para o seu filho para o seu filho para o seu filho